O Evangelho de João, capítulo 12 Jesus em Betânia Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu Deixe Maria em paz. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O plano para matar Lázaro Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando Osana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo! Veja, aí vem o seu Rei montado num jumentinho! Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros, Não estamos conseguindo nada! Vejam, todos estão indo com ele! Alguns não-judeus vão ver Jesus Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Bethsaida, na Galiléia, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus! Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu, Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus anuncia a sua morte. Jesus continuou, Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia, Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse, Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado. E aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou, A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. O povo não crê. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem criou na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. As palavras de Jesus julgam. Jesus disse bem alto, Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, Mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer.